Estamos de volta ao mundo hiperconectado no 7 Experience Live e não deixe de entrar no nosso chat, os seus comentários são muito importantes para nós. Kojo, no próximo painel você levantará a seguinte questão, como é o futuro hiperconectado e quais as diferenças marcantes na cultura e no nos modelos de negócios ao redor do mundo? Bem que as tecnologias impulsionam novos modelos de negócios e vice-versa, isso é uma realidade do nosso dia a dia, mas como que a cultura pode influir nesse novo mundo de hiperconexão, Kojo? É isso aí, Lívia. Temos um grupo aqui seletíssimo que a gente escolheu a dedo para participar aqui, pessoas que têm uma visão global super interessante. Estamos aqui com o Abel Reis, ele é sócio fundador da Logo, foi ex-presidente do grupo Isobar, então tem uma experiência global super interessante, uma experiência muito forte com relação ao Japão e a própria América do Norte. Temos aqui o Wim Xie, que é sócio fundador, cofundador da Chinovation e o José de Gênova, que é o country manager do grupo Tabula. São três peças aí super interessantes para trazer uma visão macro, super estruturada para a gente. Boa tarde pessoal, vocês também? Tudo bom? Como vai? Foi um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite e Abel, prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Nós que agradecemos. Boa tarde a todos. Bom, a gente quer trazer nesse painel uma visão global, principalmente das diferenças culturais e, portanto, diferenças culturais trazem também diferenças de modelos de negócios. Então, a gente quer entender, na visão de vocês, como é que esse processo se contextualiza ao redor do mundo e quais são as diferenças marcantes que esses processos têm nas diferentes regiões. O Tabula nasceu em Israel, é um grupo israelense, então, se espalhou também ao redor do mundo. Então, tem uma visão ali importante da Europa, de modo geral. A gente vai ter uma visão importante do Abel em relação a Japão e Ásia e o Winxie, principalmente, a respeito de Ásia e China. Então, dado esse contexto, falar das diferenças globais e não falar de Ásia é praticamente impossível. E a evolução que essas regiões estão tendo tecnologicamente é muito importante para toda a evolução que a gente deve ter no mundo pela perspectiva da tecnologia. Na visão de vocês, em especial a Ásia e a China, representa uma viagem ao futuro hoje? E quais as diferenças culturais na estrutura e nos modelos de negócios e nas oportunidades que estão ao nosso alcance no curto prazo, dado o contexto de Brasil se espelhando nessas diferenças? Podemos começar? Vamos direto com o Inxie e a gente complementa com a visão dos demais. Boa tarde, Kojo. Boa tarde a todo mundo, aos companheiros aqui. Abel, Zé Luiz, obrigado pelo convite. Eu diria que, dependendo muito do setor, você tem uma distância bem maior. Atualmente, a gente fala muito das grandes categorias, principalmente mobile, inteligência artificial, IoT. Eu diria que nessas áreas você tem uma diferença talvez de cinco anos ou mais. E se a gente pensar num aspecto de desenvolvimento da tecnologia em si, talvez a gente possa ter um gagalo, um gap muito maior. Aqui eu estou falando do ponto de vista de adoção da tecnologia pelos usuários. Então, a ampla adoção de mobile e agora cada vez mais nesse ano, especificamente, da grande quantidade de implantação de 5G, já em algumas cidades na China, então a gente tem uma ampla presença. Então, a gente pode colocar em média talvez 5 anos. Em questão de cultura, obviamente, Ásia como um todo, China em especial, tem uma cultura muito diferente. Eu, tendo nascido no Brasil e crescido nisso, sinto no meu dia a dia. Eu diria que a gente tem alguns aspectos que eu quero ressaltar bastante. Um deles é a própria questão do que a gente chama muitas vezes de coletivismo. Então, pensar em grupo, pensar em família antes ou muitas vezes em detrimento de pensar no indivíduo. Isso é o resultado direto, talvez, de muitos dos produtos, muitas das políticas, muitas das questões comerciais, até muitas vezes a gente não percebe que ela, na verdade, tem um fundo cultural lá atrás que dá pano de fundo para isso tudo. E aí eu vou dar um exemplo muito óbvio. Nesses últimos anos, a grande formação dos grandes ecossistemas, e a gente tem Alibaba e Tencent como destaque, e talvez na década de 90 a gente tenha os grandes grupos coreanos, japoneses, também bebendo bastante nessa fonte. E esses são modelos que talvez no Ocidente a gente tenha um pouco mais de dificuldade de conceber, principalmente porque quando a gente olha, muitas vezes são grupos que têm negócios tão distintos que parecem perda de foco. E isso vem muito da questão desse coletivo, dessa questão, dessa integração. Então, eu acho que para começar a coisa, eu queria colocar esse ponto como ponto de partida para a nossa conversa, e talvez para os analistas que acompanham mais de perto, os jornalistas, esse é um destaque, acho que até fundamental nessa questão toda de como os países têm enfrentado a própria pandemia. Muito bacana, uma visão muito interessante. Eu lembro que a gente comentou em alguns momentos ali também que o fechamento da China e tudo tem um contexto que acelerou muito o processo de transacionais dentro de modelos de negócios, que é bem diferente do Oriente, mas a gente pode voltar depois nesse assunto do Ocidente. Desculpa. Abel, qual que é a tua visão a respeito desse contexto geral que a gente iniciou no painel? Boa tarde a todos. Veja, a minha visão é que, quando você enunciou a pergunta sobre será que o futuro, será que o presente hoje dos mercados asiáticos, particularmente a China, é o futuro que desejamos, em termos de economia digital? Eu acho que tem aspectos que, evidentemente, sim. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a chamada economia digital tem uma aceleração, um dinamismo e um vigor absolutamente extraordinários na Ásia. Vamos lembrar que a chamada economia digital na China, o Yin pode me confirmar esse número, se não estou enganado, em 2019, foi alguma coisa que girou ao redor de 5 trilhões de dólares em termos de negócios, o que é um número absolutamente extraordinário. Nós estamos falando só da parte digital da economia chinesa. Então, é, digamos, um vigor absolutamente invejável e que, enfim, fato extraordinário é que se faz a partir de uma base de consumidores extraordinária e de uma base de players absolutamente própria, local, globais, mas, enfim, nacionais, no caso da China. E isso é absolutamente invejável e desejo para que o Brasil, que as políticas públicas de Brasil, que a energia da economia privada no Brasil aponte nessa direção. Por outro lado, o que eu penso, que a gente não pode deixar de colocar em perspectiva, é que a economia digital, os players digitais e as políticas, particularmente do governo chinês, são hoje um instrumento geopolítico. E também não diria que é diferente em relação aos Estados Unidos ou Europa, porque o tema da economia digital se tornou um tema geopolítico. E acho que, nesse sentido, há aspectos, digamos assim, das decisões e da condução que esses Estados dão à sua política tecnológica e à economia digital, que não necessariamente seriam o futuro desejável para um país como o Brasil. Seriam os meus comentários. Muito bacana a visão aí de questões regulamentais, a estudo, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Genova, qual que é a tua visão aí a respeito desse primeiro tópico? Bom, primeiro que concordo aí com a visão do Reis e do Yin, e eu tive a felicidade de trabalhar bastante com o mercado chinês, né? Tive experiência trabalhando na Baidu, que é um dos gigantes tecnológicos lá, o buscador. Então, eu acho sim, né? Uma coisa que ficou muito evidente para mim durante esse momento, esse período que eu trabalhei mais próximo de Ásia, de China, é que nós devemos, sim, olhar para a Ásia como referencial, né? Como o Yin disse, existem muitas frentes, muitas áreas onde eles estão anos à frente da América Latina e que nós podemos olhar, entender e aprender e absorver, né? Dito isso, eu acho que culturalmente existem grandes diferenças, né? Tem áreas de proximidade, mas existem grandes diferenças, obviamente, né? Por exemplo, quando a gente pensa na parte de modelos digitais, se você vai para a Ásia, existem muitos fenômenos de super apps, né? Então, você tem o WeChat, a Alipay, você tem o Line no Japão, o Cacau Talk na Coreia, a Flipkart na Índia, que são meios onde eles agregam uma série de serviços, uma série de modelos de negócio em um único player, né? E trabalham o mercado disso, né? Isso acaba sendo bem diferente do que a gente vê de realidade aqui, é uma diferença grande da cultura do brasileiro, né? Acho que nesse sentido, o brasileiro, ele tem uma proximidade muito mais com a experiência ocidental, né? Com os Estados Unidos, né? Essa diferença de não ter um super app aqui na região, de não ter uma centralização de serviços, de produtos, às vezes deriva muito da forma como foi feita a inclusão digital, né? Mas se você pega a Ásia como um todo, o Sudeste Asiático, o meio pelo qual a conectividade chegou para a maioria deles, obviamente passa muito pelo mobile, né? Pelo smartphone, né? Enquanto que o modelo mais ocidentalizado, por exemplo, se você pega os Estados Unidos, que é um grande diferencial para nós, em contraponto à Ásia, a conectividade veio através de desktop, né? E quando você fala de desktop, você tem aquela mentalidade de um programa, uma tarefa específica, né? Então, quando você fala de modelos de negócio, tem uma grande diferença, né? Eu lembro quando eu estava, inclusive, na Baidu, por vários momentos, teve um intuito de se fazer uma unificação numa plataforma única, né? Na época era o Peixe Urbano, né? De vários serviços, que na China sempre foi muito forte, que é um online e offline, né? De fazer a mesma coisa, e isso acabou não funcionando. Aqui tem, como o Abel disse, existem grandes diferenças até de regulamentação. Quando você fala de uma concentração de modelos de negócio, serviços distintos, você captura muitos dados diferentes do usuário, e isso entra numa questão de privacidade, de regulamentação, que às vezes aqui no Ocidente é um pouco mais difícil, né? De você absorver do que lá. Fora isso, acho que tem toda uma questão cultural de lealdade também, né? Acho que o consumidor brasileiro, no geral, é um pouco menos leal, né? A gente olha as ofertas, a gente olha os serviços que estão sendo feitos. Então, a gente gosta de ter, por exemplo, você pega o seu smartphone, você tem às vezes dois aplicativos de chamar táxi, você tem dois de pedir comida, então você vai variando, você vai trabalhando vários frentes. Então, a Axie olhar sim para a Ásia, entender essas diferenças culturais, mas eu sempre sou muito defensor de você buscar um modelo híbrido, né? De você mudar algo, pensar em algo que funcione, absorver boas práticas e trabalhar para que aqui a gente consiga, no curto prazo, absorver coisas boas e desenvolver nosso próprio modelo, né? Acho que é um pouco do que eu acho desse tema. Perfeito. Muito bem, obrigado pelas orientações aí iniciais. A gente tem um contexto, agora fazendo um contraponto, né? No aspecto de Américas, de modo geral, a gente tem um contexto muito forte do modelo de negócios baseado em monetização por publicidade, né? O crescimento de plataformas, o crescimento dos modelos digitais de negócios sempre muito baseados em remuneração por publicidade. Algumas coisas começam a ser testadas, né? Modelos de assinatura, etc. Mas ainda tem, né? Na região de América, um peso muito grande ainda nesse contexto da publicidade, que é o berço de onde nasceu todo o contexto geral do mercado de comunicação e mídia, né? Temos percebido, nesse sentido, uma corrida pela geração de receita digital e de receita digital além da publicidade, né? Como que a publicidade, na visão de vocês, pode gerar valor para o consumidor diante desse contexto? Quem quer começar? Posso começar? Vamos lá, já inovar. Realmente, né? Acho que recentemente nós temos visto aí um grande esforço em clenho de mudar para não apenas depender ou exclusivamente da publicidade como fonte de receita, né? Mas acho que a realidade que nós vivemos hoje é a própria publicidade está tendo que se reinventar, né? Então, acho que as formas como nós interagimos, né? Hoje, acho que a evolução do digital ele acaba focando muito em user experience, né? E o quanto de valor você vai gerar para o usuário no fim do dia, né? E a publicidade, obviamente, ela vem ao longo dos anos aí com um papel crucial na viabilização dos modelos de negócio, né? Então, muitos dos primeiros modelos de digital surgiram 100% dependentes de publicidade, né? Mas também quando você passa para esse novo empenho de você passar para um modelo de assinatura, por exemplo, você tem toda uma questão da publicidade às vezes como um player que acaba quebrando a experiência do usuário, né? Então, como a atenção hoje é muito voltada para essa questão de user experience, né? A publicidade também está tendo que olhar muito o contexto no qual ela é inserida, né? Quando você tem um modelo de negócio muito pautado em serviço, a publicidade tem que ser muito cuidadosa às vezes em como ela vai entrar e como ela vai trabalhar para não interromper os fluxos de conversão, os fluxos de trabalho dos usuários, né? Então, você perguntou, né? Como que a publicidade pode gerar valor nesse contexto? Eu acho que a compreensão do contexto no qual a publicidade se insere nos diversos meios é muito importante, né? Então, ela tem que usar data, ela tem que usar insights, né? E acho que tem um tripé para gerar valor para o usuário. Acho que o primeiro, como eu comentei, é entender muito bem o momento da jornada do usuário, onde a publicidade está se inserindo, qual que é o mindset do usuário naquele momento, né? Ele está, vamos falar, no momento descoberto, na jornada dele, ele está no momento de foco, ele está fazendo alguma coisa que está extremamente focada e se impactar na publicidade, isso vai quebrar a experiência dele e não vai ser legal, aí está no momento de interesse. Então, entender esse momento da jornada é fundamental para que a publicidade traga algo de valor para o usuário. Acho que outro ponto é se adequar em termos, como a gente estava falando um pouco, de brand safety e brand suitability, né? Então, qual que é o formato da publicidade onde ela está inserida? Qual que é o placement que ela vai entregar? Ela está impactando de uma forma adequada para o usuário? Faz sentido aquilo, né? Onde ela está no contexto, faz sentido para ele? Gera valor, né? E o último, acho que publicidade pela publicidade já é um modelo um pouco desgastado, né? Eu acho que você tem que trabalhar o todo na geração de valor. Por exemplo, a Tabula, historicamente, ela sempre adotou o modelo de native ads, falando um pouco de por onde nós trabalhamos, porque a gente acredita que o native é menos intrusivo na experiência do usuário, você consegue trabalhar aquela etapa do funil da jornada do usuário, que é a parte de consideração, né? Você consegue oferecer para os usuários uma conexão com o produto, um valor, um entendimento maior, né? E eu acho que daí você trabalhar a publicidade no formato de branded content é muito importante, né? Você começa a trazer algo adicional para o usuário, né? Acho que, então, assim, é sempre muito pautado a publicidade, ela tem um papel fundamental ainda, mesmo com os novos modelos de monetização, né? Mas eu acho que é muito importante se repensar e essa compreensão de como ela se insere no processo como um todo, né? Para continuar girando valor. Bacana, um ponto de vista super interessante. Abel, qual que é a sua visão diante desse contexto? meu ângulo é assim, eu acredito que a gente, a linguagem da publicidade na experiência digital, ela vai evoluir, ela vai se desenvolver. E, basicamente, porque o que eu acredito é que a gente vai experimentar nos próximos anos uma transição de um modelo de publicidade interruptiva para um modelo de publicidade consentida. E isso é fundamental para o sucesso da publicidade na cena digital. Simplesmente porque o modelo de interruptivo é o modelo que a gente herdou do paradigma de meios de massa. E a gente está transitando para um mundo de comunicação ultra personalizado. Nesse sentido, incluindo aí o aspecto de regulação que vem com o LGPD no caso brasileiro e com as regulações de dados mundo afora, é indispensável que a gente caminhe para o que eu estou chamando de um paradigma, de um modelo de publicidade consentida. E, quando a gente fala de publicidade consentida, eu creio que a gente pensa, necessariamente pode pensar, em novos formatos, em formatos alternativos. Exatamente como o Genova diz, a gente pode pensar a mídia não apenas como mensagem, mas como experiência. Branded content é um caso particular, ou native, no caso particular do particular, é um caso da tentativa de criar experiência a partir de uma mensagem publicitária. Então, assim, eu acredito firmemente que a gente vai ouvir nessa direção. Eu acho indispensável para a saúde da economia digital, eu acho indispensável para a liberdade de opção pelo consumidor, que a publicidade vença nesse novo modelo. Eu adicionaria a isso um aspecto importante, que é o seguinte, durante algum tempo se pensava que, assim, a publicidade acabou, a ideia de que alguém vai pagar a conta do entretenimento do consumidor ou da informação do consumidor acabou e agora vamos evoluir para um caminho em que as pessoas pagarão por ter acesso a conteúdo e entretenimento. Provavelmente, a gente vai ter alguns serviços locais ou globais consolidados de entretenimento com conteúdo e informação, mas vou dar um exemplo, o paywall que muitos publishers mundo afora depositaram enorme esperança, o que a gente vê é que hoje já se olha com um certo ceticismo para o paywall, por uma razão simples, o consumidor não vai assinar N serviços noticiosos, N serviços de entretenimento, ele vai assinar um, eventualmente dois, quando muito, ou seja, é preciso trazer a publicidade para oxigenar as possibilidades de você ter mais diversidade de entretenimento, conteúdo, serviço, para o consumidor, assumindo que ele vai ter um ou outro, talvez pelo qual ele perceba o valor de pagar, mas e os demais? Então, até pela ótica da diversidade e, por assim dizer, da democratização ampla dos serviços e do mercado, a publicidade deve evoluir e, a meu ver, deve, evoluirá nessa direção do modelo de consentimento. Não sei se ficou claro. Perfeitamente, perfeitamente. Acho que você trouxe um contexto bem interessante aí. In, qual que é a sua visão diante desse contexto aqui e, na sequência, a gente já entra numa próxima questão? Bom, eu tenho um background de varejo e, principalmente, de comércio eletrônico. Então, eu trago um pouquinho nesse viés. Acho que, em função das nossas plataformas cada vez mais próximas da parte da transação e, principalmente, como o Genova comentou, das nossas plataformas mobile e tudo mais, elas se aproximam muito e, agora, também, inclusive no Brasil, com a popularização dos meios de pagamento digitais online, mobile e, principalmente, o Pix, vai facilitar muito esse processo. Então, o que, anteriormente, por exemplo, o meio de pagamento era um, era um, talvez, um negócio que atrapalhava, agora faz parte da nossa experiência. Inclusive, não só do usuário, mas como do próprio modelo de negócio do veículo ou da empresa de e-commerce, enfim. Então, acho que você tem esse aspecto dessa proximidade cada vez mais da mídia com o final da transação porque você está levando diretamente e, muitas vezes, e, agora, na China, a gente vê muito isso, principalmente com players como o TikTok lá na China. Ele é uma rede de vídeos, mas ele também tem a plataforma de fechar as vendas. Então, ele acaba se misturando. Outro aspecto, e é o que você estava comentando logo no início, é a questão de outros modelos. Além do que a gente tem de publicidade, enfim, que, de fato, dá essa popularização. acho que o que o Bel comentou é importantíssimo porque a gente tem capacidade de assinar um ou dois. Eu não vou assinar N produtos similares. Os streamings agora estão entrando numa guerra porque, no final das contas, vão ensombrar poucos. Inclusive, eu percebo isso na minha conta do cartão todos os meses. Então, em algum momento, já vou abandonar. E aí, o que você estava comentando dos outros modelos, vou trazer alguns exemplos. Tem um que, inclusive, a gente já comentou anteriormente da questão de livros digitais. Você lê alguns capítulos gratuitamente e depois você pagar o resto. Ou, dentro das redes sociais, você premiar com presentes virtuais, que a gente chama, ao invés de dar o que a gente imaginava anteriormente, de estou assistindo o show de um artista, vou comprar o ingresso. Então, é uma transação muito monetária, tem muito a tangibilização do valor e eu quero dar um prêmio para ele. É uma coisa intangível, eu não vou dar cem reais, vou dar cem reais em crédito, que pode ser um carro virtual, pode ser um computador virtual, pode ser uma cerveja virtual. Então, você coloca a emoção e coloca outros fatores dentro disso tudo. Então, no final das contas, eu acho que tem uma série de possíveis modelos e aí, uma questão do nosso modelo no Ocidente de uma forma geral, porque muito da nossa mídia online vem desse background de mídia impressa ou mídia televisiva ou as mídias tradicionais. Então, quando começou essa migração, foi até natural e entende-se isso, para refletir o próprio modelo que já existia antes. Não só refletir, porque é um modelo que conhece, porque você quer ganhar também sinergia, você quer usar mesmo a equipe comercial para vender a publicidade no site e a publicidade na TV. Você não quer causar uma ruptura na linguagem, na relação com o seu cliente, com o anunciante. de repente ele olha e fala, poxa, eu não sei nem como anunciar na internet. Então, acho que tem muito desse background, mas agora, com o aumento e principalmente com o mobile, a gente vai enxergar muitas coisas e certamente com a expansão das redes sociais, de serviços online vindo da Ásia, a gente vai ver outros modelos se popularizando aqui no Brasil e no Ocidente de uma forma geral. Muito interessante. Em resumo, o contexto está muito ligado a esse contexto híbrido que o Gênero já trouxe anteriormente, como é que a gente faz as adaptações, eu acho que esse é um ponto importante para a gente refletir. A nossa próxima questão aqui ainda dentro desse contexto, dentro desse grupo que nós estamos falando, está muito claro que o mundo digital de forma geral entendeu o poder das plataformas e a forma como as plataformas estão revolucionando as cadeias de negócios, gerando disrupções, gerando desacoplamentos importantes na cadeia. Como que vocês enxergam esse processo? As empresas têm que se posicionar realmente, entender esse contexto de plataformas e reavaliar a forma como se geram as conexões? Esse é um ponto importante para a indústria de comunicação, mídia e entretenimento? Vamos começar com o Abel. Vamos lá. Primeiro, eu acho que os princípios de economia das plataformas, para usar um termo que a gente já usou aqui, o paradigma de economia de plataforma, eu acho que ele definitivamente é bastante desafiador para as indústrias, diversas indústrias, diversos segmentos e, ao mesmo tempo que desafiador, também uma tremenda oportunidade de criação de valor econômico. Então, quanto a isso, eu não diria mais. Acho que, quando a gente está falando das plataformas e a gente pode chamá-los talvez melhor, se a gente disser que são os mídia, tech players, particularmente os dominantes, Facebook, Google, em primeiro lugar, eu acho que, sem dúvida nenhuma, muitos dos impactos que eles tiveram e têm nas sociedades e nas economias são extremamente favoráveis. Eu me pergunto sempre sobre como é que a gente pode aproveitar os impactos negativos e mitigar os impactos os positivos e mitigar os impactos negativos, porque existem impactos negativos. Não há dúvida nenhuma que a questão de manipulação indevida da opinião, creio que a formação de bolhas de pensamento e opinião, a questão da... Acho que existe uma questão de inibição da inovação como resultado da extrema concentração de poder econômico na mão dos media tech players. Acho que tudo isso traz para a mesa, a meu ver, uma questão que considero importante para o futuro das economias digitais, dos mercados de uma maneira geral, onde haja predominância desses media tech players globais. Acho que uma questão importante é o eventual desmembramento de conglomerados em favor da inovação, em favor da vitalidade econômica. Esse é um... E de modo a mitigar os efeitos negativos da presença desses media tech players. Você também comentou sobre... Acho que é algo como... Me corrija se eu estiver errado, sobre como os grupos de comunicação ou os players de comunicação devem se portar diante desses players. Acho que foi isso. Perfeitamente. Isso mesmo. Você quis endereçar. Veja, em algum momento, e eu vou falar do caso brasileiro especificamente, em algum momento imaginou-se que o futuro dos grupos de comunicação no Brasil seria o de tentar correr atrás do prejuízo, no sentido de imitar, tentar imitar as características e o modelo de negócios dos media tech players. E eu acho que essa é uma visão equivocada. Eu particularmente acho que os grupos de comunicação, os grandes grupos de comunicação brasileiros, eles têm uma missão, devem seguir respeitando o que eu acho que é a missão de excelência natural que eles têm, que é produzir conteúdo qualificado e diversificado para o mercado brasileiro. E isso é importante não apenas para que eles se mantenham fiéis ao que é o seu DNA e, portanto, possam entregar o seu melhor, mas eu vou dizer mais. Eu acho que isso é essencial para a saúde da sociedade brasileira e para a saúde da democracia brasileira. Por exemplo, a movimentação que a Globo tem feito nos últimos anos eu acho que é notável e, a meu ver, aponta nessa direção. Então, a meu ver, os grupos de comunicação devem exatamente pensar como oferecer novos formatos de publicidade dentro da visão da publicidade consentida, devem pensar como podem enriquecer a experiência final do consumidor, como podem tirar proveito não apenas dos media tech players dominantes, mas dos outros media tech players que atuam no mercado brasileiro e que também podem entregar valor para o consumidor, para os anunciantes e para enfim, os stakeholders dessas organizações. Então, a minha visão é que, resumindo, acho que a gente tem um desafio que é o que você faz com os efeitos negativos dos media tech players e os grupos de mídia locais, os grupos de comunicação brasileiros têm, a meu ver, uma missão maior que é ajudar a gente, ajudar o país, ajudar a sociedade brasileira a encarar o futuro que a gente tem, que é o futuro de uma economia totalmente digitalizada, o futuro de educação de gerações para um mundo marcado pelas soluções de inteligência artificial e por aí vai. Perfeito. E tem um contexto aí da regulamentação, que é bastante específico também da região e pauta muito esse... Eu acho que seria legal você trazer um pouco essa visão só para a gente. Eu acho que, assim, o Brasil, ele soube trabalhar, a meu ver, de uma maneira inteligente, a preservação dos interesses da sociedade brasileira e da comunicação brasileira através de alguns movimentos e o regulatório brasileiro na área de rádio difusão foi um desses marcos, que foi, inclusive, recentemente atualizado, acho que no governo Temer, se eu não estou enganado, mas que provavelmente tem características que poderiam até ser revisitadas, talvez até se revisitado fosse, em algumas das suas características, permitisse ou desse oportunidade para que os grupos de comunicação no Brasil pudessem se revitalizar, por exemplo, a partir de parcerias com seus similares internacionais. Então, e talvez isso fosse uma forma de, digamos assim, acelerar a contribuição desses grupos aí para o mercado, para as marcas, para o consumidor. Muito bacana. E qual que é a tua visão desse contexto aí? Você que tem um conhecimento das outras regiões também, mas como é que se enxerga esse processo? É, só queria pegar um ponto que o Abel comentou, que eu acho interessante da questão do porte que essas grandes organizações acabam chegando e a gente começa a reavaliar. Porque, principalmente, para nós que trabalhamos em tecnologia e inovação, quando a gente vê empresas como essa nascendo, eles são heróis, eles são nossas referências. Depois que eles chegam a um determinado tamanho que a gente começa a se incomodar. Eu me dei conta disso hoje de manhã quando eu estava conversando com algumas pessoas sobre uma startup que é uma plataforma de transporte intermunicipal. Enfim, eles estão trabalhando um pouco a margem da lei, receberam muito dinheiro e em algum momento eles vão começar a crescer. Agora, a gente olha eles como grandes heróis, daqui a pouco a gente vai olhar eles como talvez tenha atrapalhado um pouco a nossa economia, nosso transporte, enfim. Então, talvez a gente tenha que pensar isso já nesse momento. Tentar avaliar antes porque chega um momento que a gente não tem muito o que fazer e, honestamente, se a gente começar a olhar grandes empresas como Facebook, Google, como está acontecendo nesse momento, acontece a distribuição de valor. Infelizmente, acontece alguma coisa que talvez a gente pudesse evitar lá atrás. enfim, agora queria trazer um ponto também que o Abel comentou da questão do DNA. Acho isso bem interessante porque olha sempre muito do ponto de vista de gestão das empresas, de como que elas nascem. E aí, de novo, vou trazer um pouquinho dos parâmetros não só da China, mas do e-commerce de uma forma geral e do caso específico do que a Magazine Luiza tem feito, que ela começa a se transformar de um modelo de varejista para um modelo de plataforma de negócios, que é o movimento que a própria B2W, abre o Via Varejo, todo mundo deixa de ser um varejista para virar um marketplace. Isso é uma transformação não só de modelo de negócios, mas também de mentalidade, uma série de grandes esforços que têm que ser feitos. Mas, no final, se você tem um DNA de varejista, e aqui a gente, no nosso contexto da sua discussão, o DNA de um gerador de conteúdo, de criador de conteúdo, essa transformação é super complexa, porque, no final das contas, talvez você fique no meio do caminho sem fazer uma coisa direita nem outra e acaba destruindo o valor também na empresa. Então, acho que são reflexões que a gente tem que fazer. Como o Abel falou, eventualmente, a decisão é vou fazer o que eu sempre fiz de uma forma, da melhor forma possível. Vou ser um varejista e eu vou ser o melhor varejista, na melhor eficiência, enfim, ao invés de me transformar no marketplace, que é quase como um modismo atualmente, porque você não precisa guardar estoque, a estrutura é muito mais tecnológica, coisa do gênero, mas, no final das contas, é um grande conflito interno das empresas. Então, acho que essa é uma questão que, antes da gente pensar de uma forma momentânea, modismo, que muda, daqui a pouco pode ser outra coisa, inclusive, e aí vai nos exigir, de novo, repensar o negócio. Então, antes de qualquer coisa, acho que é entender qual que é o nosso DNA e quais são as nossas capacidades para fazer a execução dos negócios. É, eu acho que você traz uma visão super interessante que, para mim, me traz aqui uma memória a respeito do processo de ecossistemas, as empresas de comunicação e as empresas de comércio de forma geral, elas fazem parte hoje, diante do contexto digital, de um ecossistema mais amplo do que aqueles modelos de negócios clássicos que eles estão acostumados, acho que é um ponto importante para a gente refletir aí. Genova, qual que é a tua visão a respeito da pergunta anterior que a gente estava tratando aqui, só para a gente fechar esse ciclo e aí a gente entrar no próximo bloco de perguntas. Claro, vou tentar dar um pouco perspectiva do que é no dia a dia, que é a parte da mídia, obviamente, e eu concordo muito com o Abel que essa centralização tem vários efeitos perversos e que há que se cuidar. E quando ele fala de fragmentação, para mim, é super interessante porque a tabula se posiciona, por exemplo, como uma defensora da Open Web, então como ajudar que vários players consigam retomar e recobrar o poder de volta porque acho que com os grandes grupos surgindo, acabou tendo enfraquecimento do ecossistema como um todo. Então, eu acho que quando você fala de plataforma, pegando um pouco a linha do IN, hoje em dia qualquer coisa pode se tornar uma plataforma. Então, a própria tabula, se a gente fala, puxou no começo, como hoje você falou, como que essas mudanças vêm atuando para a publicidade. A tabula, ela começa como um player, por exemplo, de fornecer publicidade para a publisher para monetizar e gerar receita. Hoje, quando você olha para a tabula, ela tem serviços para editores, tem serviços de fornecimento de insights, tudo para que você consiga gerar, como eu falei, voltando um pouco para o que eu falei, acho que a forma como esses modelos de plataforma vão movimentar a indústria é gerar valor. Acho que gerar valor através de uma personalização, acho que o Abel falou isso de personalização, isso é muito interessante. Quando você migra para um modelo, aí tenta fazer um modelo de subscription, de colocar um paywall, entrando também, comentando, mencionando, porque isso é muito do meu dia a dia, como o Abel falou, de grandes grupos de mídia querendo mimetizar modelos americanos que o New York Times no mundo conseguiu fazer e tentar replicar para cá, e você acaba fechando todo o seu conteúdo que tem uma penetração gigantesca no mercado, é a mesma coisa você pensar que a Globo vai fechar a TV aberta. Então, acho que você entender isso, você entender o mercado, você entender os seus consumidores, você trabalhar todo esse conceito é muito importante. E é papel aos grupos, às grandes plataformas, de municiar os players de ferramentais que ajudem ele a trabalhar de forma correta. Por exemplo, hoje, nós fornecemos, você consegue impactar experiências diferentes para usuários diferentes dependendo do grau de fidelidade dele dentro daquele site. Então, porque há uma compreensão que se um usuário é fiel, provavelmente ele vai fazer um subscription, ele vai pagar pela sua assinatura, ele vai estar lá. Mas existe todo um universo de outros usuários que não necessariamente vai fazer isso, mas você vai estar perdendo o contato com isso e é um papel de você utilizar a mídia, a publicidade de uma forma inteligente para gerar valor também e ao mesmo tempo como o Abel comentou, você ter esse papel educativo da sociedade, você trabalhar isso. Então, acho que entender as características e os movimentos do mercado e ter muita estratégia e cuidado é importante. Acho que às vezes a gente toma muita decisão emocional. Putz, eu preciso gerar uma nova linha de receita porque todo mundo está fazendo um modelo de assinatura, eu preciso ter um modelo de assinatura. Por quê? Então, aquilo faz sentido no teu contexto de plataforma, você precisa fazer aquilo? Como o Ian falou, será que fazer um modelo freemium não é o caminho? Será que você tem um modelo híbrido não é o caminho? Então, acho que tudo isso permeado por todo um processo regulatório que vem ocorrendo adiciona um grau de complexidade no ecossistema que é muito grande. Então, acho que é muito importante que as plataformas tomem para si esse papel de desbravadores e tomar essa responsabilidade de fazer com que o sistema se desenvolva grande, estando muito atento a todas as nuances que permeiam. Acho que é um pouco o que eu ia falar. Se me permite fazer um comentário? Vontade. Nas palavras do Gênero, há momentos em que a gente não pode esperar que necessariamente as plataformas dominantes são as que vão trazer o amadurecimento, a evolução e a inovação. infelizmente há momentos em que só os reguladores conseguem atuar. Eu vou pegar o exemplo do YouTube que só fez as mudanças que fez na exibição de conteúdo no YouTube para crianças depois de levar uma multa de 170 milhões de dólares, que aliás é uma multa pífia, perto do que eles faturam quarta era quarta. Mas foi preciso a intervenção regulatória para poder fazer uma coisa que era óbvia para qualquer player que tenha responsabilidade com o mundo em que vive. É você não utilizar dados de crianças para poder entregar publicidade dirigida. Era uma coisa óbvia. Mas, enfim, às vezes o óbvio precisa de uma força maior. Muito bem. Puxando um pouco o contexto diante desse último visão que o Nadal trouxe, eu queria fazer uma ponte aqui que, assim, dentro da economia e da era digital é indiscutível que a tecnologia e a forma como você lida com a tecnologia vai pavimentar o resto da humanidade e a forma como a gente lida com todos os processos. Não que a tecnologia seja o principal, ela é um meio para se atingir os objetivos e se adequar à economia e à era digital. mas eu percebo e tenho visto uma evolução muito importante no Brasil dos principais players de mídia de comunicação entretenimento eles vêm especializando muito a sua frente tecnológica. Eles estão entrando de fato num contexto tecnológico para poder atender obviamente a questão da economia digital que são questões muito além do modelo de publicidade ou do modelo de negócios puramente mas ele também traz um aspecto de revitalização de legados preparação do processo todo para futuro para poder fazer todas aquelas conexões que foram citadas pelo André Veloso no painel anterior um cenário fantástico que vem por aí e é realidade a gente já vive boa parte disso hoje na opinião de vocês os grupos de mídia eles devem de fato os grupos de comunicação de forma geral eles devem de fato reposicionar suas estruturas para entrar nesse ciclo da economia e da era digital no sentido tecnológico eles têm que se transformar cada vez mais em empresas de tecnologia para atender essa nova dinâmica de mercado que está surgindo e vem avançando cada vez mais qual que é a opinião de vocês nesse sentido In, vamos começar com você pode ser? Claro vamos lá com o João tem uma visão muito específica com relação a não só empresas de mídia mas empresas tradicionais de uma forma geral quando elas nesse momento que eles estão todo mundo passando de transformação digital enfim o nome que a gente queira dar para isso legados interesses estruturas tudo isso vem sendo carregado e modelo de negócio que já vem funcionando independente da pandemia ou não isso sempre dificulta a inovação o que eu imagino que talvez seja pode ser um dos caminhos na verdade não é mexer a estrutura principal ela tem a sua velocidade e é compreensível que ela demore também até porque os clientes muitas vezes demoram para se movimentar principalmente no mercado de comunicação é ter uma estrutura à parte que possa ter uma flexibilidade para fazer coisas que não estão dentro do não são limitadas pelas estruturas e recursos da empresa principal então é que você pode desenvolver negócios fazer produtos contratar talentos tem uma e aí não é necessariamente é o modelo talvez híbrido do intraempreendedorismo ele é intraempreendedor no sentido que está dentro de um grupo mas ele tem uma liberdade muito maior porque inclusive essa empresa pode ter uma gestão própria pode ter modelo de negócio esse líder da empresa ele pode ser sócio inclusive inclusive é o ideal perfil de empreendedor acho que são algumas situações que você pode desenvolver fora de casa para que você não fique dentro das amarras em algum momento lá na frente ganhar um pouco de sinergia ou até virar um concorrente direto do seu próprio negócio acho que são situações que dependem obviamente de cada mercado de cada situação e isso pode ajudar as empresas a conseguir desenvolver as coisas outro aspecto que eu quero sempre trazer um pouco a inovação não é só necessariamente tecnologia porque ultimamente a gente coloca as duas coisas sempre quase como uma expressão única você pode inovar de várias formas e aí vou trazer um exemplo que está acontecendo agora no Brasil os meios de pagamento a gente quer aposentar as maquininhas quer aposentar o cartão de crédito enfim migrando para o meio de pagamento via celular através do QR Code QR Code é uma tecnologia de 15 anos praticamente 20 anos é uma coisa já super antiga enquanto na primeira onda de transformação dos meios de pagamento celular aliás dos meios de pagamento tradicional para celular a gente pensava muito nos chips de aproximação NFC coisa do gênero que é um negócio super caro é inviável para você tirando obviamente os países mais ricos você conseguir disseminar esse negócio e aí quando vem para Brasil ou com a própria China que é o que iniciou esse movimento você claramente se vê que não precisa de tecnologia de ponta inclusive sempre tem aquela quase uma alegoria uma foto de mendigos na rua na China pedindo dinheiro com o QR Code pendurado no pescoço ele foi bancarizado ele foi bancarizado não com uma tecnologia de ponta mas com o QR Code que existe há 15 anos então acho que esse aspecto é muito importante a gente pensar então eventualmente a gente pode pensar em produtos diferentes em modelos de negócios diferentes com uma tecnologia relativamente simples e isso o que é interessante é mais acessível para nós empresas brasileiras que não precisamos investir um caminho de dinheiro é muito mais conhecer a realidade ter a flexibilidade de testar que é o que eu comentei um pouco nesse aspecto eu sempre faço uma comparação um pouquinho esdrúxula até mas acho que serve muito quando a gente tem a inovação muito clean dentro de laboratórios dentro de escritórios que ficam em prédios maravilhosos isso eu chamo de inovação Nutella então em contrapartida a raiz que está no dia a dia das pessoas das empresas é entender o que acontece é assim eu não preciso ser uma coisa sofisticada eu preciso ser uma coisa que resolva o problema e que consiga escalar acho que essas coisas a gente pode pensar e é dissociar talvez a palavra inovação com tecnologia que virou uma expressão única mas não deveria ser verdade mestre Abel quais são seus comentários meu comentário é assim todo e qualquer investimento em tecnologias soluções digitais que venham a ser promovidos por grupos de conteúdo mídia entretenimento a meu ver devem se concentrar naquilo que é o valor central e a missão central ou seja entregar conteúdo rico e de qualidade que eduque que informe as pessoas os mercados e que permita a cada um tomar decisões com base nisso eu acho que esse deve ser o núcleo central de qualquer decisão então nesse sentido eu acho que sem dúvida nenhuma a produção investimentos que possam permitir a produção de conteúdo em escala de qualidade conteúdo customizado a produção automatizada de conteúdo que é inevitável e necessária a personalização de conteúdo a oferta de formatos ágeis de pagamento a produção de produtos especiais que podem ser custeados por assinatura ou por crowdfunding eu acho que esses digamos assim essas palavras nessas descrições ideias gerais que eu estou dando apontam que tem muita oportunidade de inovação raiz para usar essa bela expressão tem muita oportunidade de inovação raiz em digital para ser trilhado pelos grupos de comunicação e mídia agora essa não é uma jornada solitária e aí o ponto que o Gênero estava colocando existe um ecossistema de fornecedores no mercado o mundo não se resume a parcerias com o Google ou com o Facebook existem provedores outros provedores no mercado que plugados num backbone digamos assim de recursos que tem que ser arquitetado aí pelos pelos publishers eu acho que pode permitir uma digamos assim uma revitalização e uma reinvenção desses players uma coisa importante pode ser que no processo de renovação ou de reinvenção desses players a gente venha descobrir que o valor econômico do da organização eventualmente é menor do que era anteriormente tá certo acho que não dá pra imaginar que você continue na lógica da economia digital com enfim os players com o mesmo formato o mesmo porte econômico que eventualmente tinham no passado as coisas mudaram mas eventualmente isso não significa que não sejam menos saudáveis lucrativos ágeis e que podem desenvolver uma trilha de retomada de crescimento em direção a alguma coisa maior anos à frente então a meu ver essa seria a prioridade olha Abel você tem quase uma capacidade de fazer uma sinapse com o próximo grupo que a gente vai ter o próximo bloco boa sorte a eles um dos temas que a gente tá tratando é exatamente e a gente vai passar um pouco por esse contexto sobre automação e a produção em escala de conteúdo audiovisual a gente vai ter a presença do Douglas que é CEO do grupo Stay Films é acho que entrou um ruído é não tô ouvindo também acho que saiu o som acho que a chuva chegou lá perdemos o cojo não estamos ouvindo estamos sem áudio ok perfeito então estamos de volta aqui só aproveitando de novo o gancho a gente tem uma transição importante aí com o contexto de produção de conteúdo audiovisual em escala a gente vai trazer bastante cenários importantes sobre isso e aí eu queria voltar então a palavra para o Genova para ele trazer a visão dele a respeito do contexto geral que nós estávamos discutindo anteriormente cojo até eu gostei muito de uma frase que você falou quando você conheceu esse tema é que você falou que tecnologia é um meio e não um fim eu sou muito partidário disso eu acho que quando a gente fala de mudança essa pergunta que você fez os grandes grupos de mídia precisam se reformular eu acho que é uma mudança de mindset e cultura das empresas eu acho que precisa ter um entendimento de tecnologia como algo inerente a sua atividade core então acho que o Abel falou isso mesmo você ter o produto que você faz e como você acopla a tecnologia nessa equação para fazer uma entrega disso deriva quando você olha hoje palavras como edutec agrotec fintech midiatec todas essas techs que existem na verdade são reinterpretações eu acho que de setores tradicionais através da ótica e do ângulo da tecnologia e que como o Indem falou acho que tem que ter uma dissociação também de tecnologia e inovação que as coisas andam em paralelo mas não são uma unicidade digamos assim mas eu acho que é um pouco isso já foi bem abordado acho que é uma questão de mindset e cultura não é fácil não é fácil como o Abel falou existe um ecossistema bem amplo acho que existem soluções que ajudam nessa transição também sou completamente partidário da opinião do Abel de que não seramente a realidade passada é a realidade futura para grandes grupos mas há que se entender o que isso significa para cada empresa então fazer essa análise entender os caminhos entender os futuros para onde estão seguindo mas sim eu acho que invariavelmente a tecnologia que já não está sendo precisa ser incorporada ao dia a dia de todos os grupos de mídia deixa eu trazer para você aqui a gente está no processo de encerramento do quadro infelizmente o tempo passa o tempo voa queria agradecer mais uma vez a todos vocês uma grande honra para a gente receber vocês aqui no 7 Live Experience e muito obrigado pela participação um grande abraço obrigado a vocês um abraço um abraço e até a próxima